O esperto e curioso filhote é muito brincalhão, por isso o ideal é que o proprietário promova desde já a socialização do cão, apresentando os mais variados estímulos e pessoas, assim a infância garante que o filhote cresça de maneira equilibrada. Mas qual seria o período adequado para o desmame? Com 30 dias a gente faz a primeira dose do vermífago e com 28 inicia o desmame para que em torno de 40, 45 dias eles já possam estar saindo da mãe também. A cria do pitbull é muito vulnerável às doenças, logo evite andar ou expor muito o filhote antes que se alcance os 6 meses de idade. Essa sensibilidade a viroses faz com que se tenha atenção a vacinas e a vermifugação. É importante destacar que ao adquirir um filhote, por exemplo, ele irá compartilhar do seu convívio. Assim sendo, não esqueça que o animal dará trabalho. É preciso responsabilidade para que o novo membro da família seja bem tratado. Os cuidados básicos como a sepsia e muito carinho se refletirá no brilho dos pelos e na aparência sadia do pitbull. A proteína do pitbull...